Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao canal do Caderno Narrativo aqui no YouTube. Meu nome é Mariana Tizo. Pra quem já me acompanha há algum tempo, deve estar achando um pouco estranho. O cabelo tá diferente, tá menor. O óculos também tá diferente, né? Quem tá me seguindo lá pelo Instagram, principalmente do Caderno e Caneta, que é a nossa comunidade exclusiva, pra quem já faz parte de algum dos cursos que eu ofereço, já tava sabendo um pouco, pelo menos, do óculos, né? Mas o cabelo é realmente novo, não falei nada por lá. E, além disso, momento de novidades, estamos na lua nova, é um momento de renovação. Quero mostrar pra vocês essa aqui, que é a minha estante de cadernos. Pra quem não sabe, eu guardo todos os meus cadernos desde 2008. A minha agendinha, ela tá aqui, assim que eu entrei na primeira faculdade, que foi arquitetura, que eu não formei, formei depois em comunicação, em história, e tenho mestrado em educação. E quero mostrar pra vocês, então, como que tá ficando essa estante, como que eu tô setorizando. Inclusive, eu acho que pode ser uma ótima sugestão por aí, caso você queira guardar. Eu tenho tanto uma estante de livros, quanto uma estante de cadernos. Os cadernos, na verdade, ficavam misturados nessa outra estante daqui. E daí eu consegui, finalmente, resolver investir nessa estante, que também é como se fosse de nichos. E vou passar, parte por parte, explicando pra vocês como que eu fiz essa arrumação. E ainda não finalizei, tá? Mas, de todo jeito, eu já quis mostrar, já quis aparecer por aqui. Já é terça-feira, é dia de vídeo novo. E eu acho que pode realmente inspirar. Vamos lá, então? Só pra gente ter uma geral, então, desde aqui de cima, vou passando cada uma. Só pra gente ir vendo como que tá. E tem umas baguncinhas, tá, gente? No chão, vocês desconsiderem, por favor. Então, vamos começar desde aqui do começo. São as minhas mandalas lunares. Eu tenho desde 2018. É o terceiro exemplar da mandala lunar. É o primeiro que eu tenho. Então, tá. É 18, 19, 20, 21, 22 e 23 que tá em uso. Também tenho a jornada solar de 2020. Essa aqui, que é um planner feminista da Insecta Shoes. Eu também gostei bastante. Eu usei de planner da faculdade. Mas como que tem conteúdos aqui, eu deixei junto. Tem essa carinha, né, de livro. E tem esse aqui também, que é o caderno Diário de Magias, da Marina, do Cadernicus, que eu super recomendo também. Tem, inclusive, vídeo com foliar de todos esses aqui, se eu não me engano. E esses aqui são cadernos específicos do Caderno Narrativa. Então, eu deixei tudo aqui junto. Esse aqui é um caderno que eu tenho ideias dos cursos. Esse aqui é de planejamento do Caderno Narrativa mesmo, de estudos. Esse aqui foi do Apoia-se do ano passado. E por aí vai. E esse aqui é um caderninho que eu tenho de lettering, que eu também trabalho com lettering. Aqui do lado é como se fossem os estudos religiosos, né? Então, todos esses cadernos aqui são de estudo. Deixei esse livro porque eu tô estudando ele agora. E aqui são esses caderninhos de disco, né? Eu resolvi separar, então, essa estante por tipos de caderno, que eu acho que fica mais fácil a localização. Mas também tem esses outros três caderninhos piquititinhos aqui, que são específicos de um grupo que eu tinha de percussão, de maracatu, só de mulheres. Inclusive, eu estudei na minha dissertação. Então, eu resolvi deixar aqui, já que tinha esse espacinho. Embaixo, eu deixei esses cadernos que são um pouco maiores, né? Todos os tamanhos A4, com exceção daquele lá, né? Que é de disco. Eu coloquei aqui. E a grande parte deles ainda pode ser escrita. Ainda não tá completamente preenchida. Diferente de todos os outros, né? Então, aqui eram cadernos que eu usei no cursinho, caderno de música. E deixei a espiral aqui de fora, de propósito. Esses aqui são cadernos de rabisco, né? Rabiscando a gente aprende, que eu tenho lá no Instagram também. Tem um curso sobre rabisco, né? Então, tá por aqui. Esse aqui também, logo na sequência. Então, daqui, deste daqui, até esse daqui, na verdade, são todos cadernos de rabiscos. E aqui também aproveitei, coloquei esses que estão em aberto, que são assuntos variados, tanto de espiral, quanto desse formato caderneta, que eu gosto bastante. Aqui na lateral, eu resolvi colocar as capas que eu tenho, porque é legal a gente deixar o que é... É uma dica de organização essa, tá? A gente deixar as coisas que são parecidas, próximas, porque aí a gente tem uma noção do todo. Então, aqui eu tenho a capa, olha, para tamanho A6. Eu tenho esses dois tamanhos aqui. As de tamanho A5, tradicional. E aí, eu posso gravar um vídeo depois, se vocês quiserem, explicando da onde que é cada caderno, cada capa, enfim. Essas aqui seriam aquelas mais tradicionais, aquelas Travelers Notebook, que tem aqueles elásticos internos. E aqui do lado eu coloquei os meus fichários. Eu acho que está faltando um ainda para colocar por aqui. Esse aqui, então, é um planner de binder, né? Esqueci como a gente fala. Como se fosse de aros mesmo. Como se fosse um fichário. Esse aqui é o fichário de estudos do Ballet Journal, para o nosso Apoia-se. E esse aqui é um fichário que eu tenho, com todas as folhas por aqui. Realmente estão faltando dois fichários que eu vou colocar ali. Um é do meu registro diário. Inclusive, está aqui, ó. E eu tenho um outro rosinha, que eu também não sei onde está. Mas, enfim. Então, vai ficando tudo por aqui. Logo embaixo, a gente tem todos os planners. E, na verdade, olha só. Eu guardo o caderno desde 2007. Falei errado para vocês. Eu entrei na faculdade de 2008. E essa aqui é a minha agendinha. Uma agendinha da Disney. E fui colocando mais ou menos por ordem. Mas respeitando sempre os tipos de planners. Inclusive, para ter uma ideia. Então, logo, esse aqui está um pouco errado. Mas, enfim. Dá para ver que eu já usei esse modelo, né? A caderneta. Mas eu também tenho optado muito, de uns tempos para cá, esse formato de espiral. Principalmente esse espiral duplo, que a gente chama de wire-o. Eu gosto muito. Principalmente que é possível reposicionar. E fica legal, né? A gente vê todos eles juntos. Tem esse outro aqui, que é aqueles mais fininhos. Que tem a visão simplesmente mensal. Mas estão todos aqui reunidos. Com exceção do que eu estou usando nesse ano. Aí eu não coloquei aqui. Todos aqui são de arquivo. Aqui eu tenho todos os caderninhos que eu usava nas capas de Travelers Notebook. Então, eles estão todos por aqui. E também deixei esses cadernos. Esses três aqui são específicos da maternidade. Principalmente dos anos iniciais. Minha filha bebezinha. Eu notava tudo ali. Se vocês quiserem, eu posso gravar um foliar também. Esse caderninho aqui, ele está sobrando. Ele é quadriculado. Eu tenho que deixar um jeito de armazenar ele para ele não estragar. E ali eram algumas atividades que eu fiz com a minha filha durante a pandemia. Então, deixei ali. Inclusive, eu vou deixar os outros ela por ali. Já que já está uma altura que ela alcança. Aqui embaixo, já é estudos, principalmente estudos da faculdade. Então, todos esses aqui foram cadernos da minha última faculdade de História. Que eu entrei em 2019. Que eu comecei. E esses aqui é um caderno que eu tenho de, tipo assim, palestras. Isso aqui desde 2010. Então, todas as palestras eu colocava aqui nesse caderno. E eu acho que é o princípio da ideia de um caderno de tudo. A postilinha, da autoescola, quando fiz. E aí, está tudo aqui. Inclusive, os caderninhos que eram de apoio. Tanto de conteúdo, quanto de apoio da faculdade estão todos aqui. E aqui, então, são todos os meus caderninhos A6. Tenho muitos aqui atrás, escondidinhos. Porque são realmente muitos. No começo, principalmente quando eu estava na arquitetura, em 2008, 2009. Eu usava muito esse formato de caderno. Mas eu ainda uso eles bastante quando são, principalmente, cadernos temáticos. Então, caderno de senha. Caderno, por exemplo, do jornalismo. Quando eu formei em comunicação social, que eu precisava fazer estágio. Então, eu tinha um caderno que eu levava. Tipo, um caderno de repórter. De checklist de coisas para carregar na rua. Então, alguns aqui estão completos. Outros não. Deixei todos aqui. Inclusive, acabei de identificar que esse aqui não é um caderno. Esse aqui é uma capinha. Que eu já vou deixar ela lá no lugar dela. Colocar aqui para depois ficar bonitinho. E aqui embaixo, para aproveitar esse espaço. Coloquei os meus estudos. Aqui, tudo isso, gente. Para quem não sabe, é isso, né? Muitos interesses. E eu já estudo francês há muito tempo. Já fui monitora. Então, isso aqui são todos os livros de francês que eu tenho. Já doei muitos. Então, é apostilas. Está tudo aqui. Porque eu realmente quero voltar algum dia a treinar com afinco. Vira e mexe. Eu pego. Estudo mais um pouco. E agora está muito fácil. Não tenho desculpa nenhuma para não fazer. E aqui do lado seriam os cadernos meus mesmo. Então, ali seriam as apostilas. Aqui seriam os cadernos que eu escrevo. Esse aqui está todo completo. Esse aqui está todo completo. Esse aqui foi iniciado. Livros sobre francês. Ou que me auxiliam, né? Então, gramática. Essas coisas. E aqui do lado também eu tenho de estudos de inglês. Já são bem menos. Só isso aqui. Perto disso tudo de francês. E também tenho esse livro de libras aqui. Para todo mundo que forma em licenciatura. Precisa ter esse contato com libras. É uma disciplina obrigatória. Então, a gente tem essa visão de que as coisas estão organizadas. Tem uma temática. Tem um contexto. Se eu precisar procurar, eu venho direto. Tenho dúvida de onde. E se eu quiser, eu posso, inclusive, colocar uma etiqueta com nome. Então, aqui está línguas. Tanto libras quanto inglês francês. Aqui está por tamanho. Tamanho A6. Aqui são todos os meus cadernos de estudos. Então, o meu caderno da universidade pessoal. Se eu quiser deixar ali junto com eles. Apesar de que os cadernos que eu estou usando. Eu deixo aqui, ó. Já mostrei para vocês lá no TikTok. Esses são os cadernos em uso da vez. Nesse carrinho organizador. Mas se eu quiser guardar, está tudo aqui fácil, né? Então, cadernos de estudos em geral estão por aqui. Esses cadernos eu não tenho usado tanto. Mas esses fininhos estão por aqui. Todos os meus planners, se eu quiser dar uma recapitulada. Estão aqui. Cadernos A4 de rabisco e de temáticas gerais. Então, de estudos que não são institucionais. Todas as minhas capas. Se eu quiser voltar a usar esses caderninhos e carregar por aí. Todos os cadernos de disco. A gente viu que tem uma exceção ali que são os da minha filha, né? Que estão em uso. Mas esses aqui estão... Enfim. Pode parecer um pouco confuso. Mas para mim faz todo sentido. Se eu precisar procurar, está aqui. Essas agendas, cadernos, diários. Que tem assuntos, né? Que me interessam. Para além do meu registro diário. Estão todos ali. E ainda tem mais cadernos, gente. Aqui na lateral eu ainda estou colocando. Organizando. Esses aqui são os meus cadernos de tudo mesmo. Então, aqueles são cadernos que... Tem alguns assuntos específicos. Ou tipo, né? Tamanho, finalidade. Esses aqui são os cadernos de tudo mesmo. Aqueles cadernos que eu abro. Tem até vídeos aqui no canal comentando. Que eu abro e vou escrevendo tudo. O tempo todo. Esses aqui estão organizados por datas. E tem alguns aqui que eu ainda não tenho folhear. Mas a grande parte deles está. Só procurar. Aqui tem uma playlist de folhear. Você vê o interior de todos os meus cadernos. Esses aqui estão em uso. Eu deixei deitadinho por enquanto. Mas eu não sei se eu vou deixar por aqui, por hora. E aqui em cima eu estou organizando os meus cadernos. Aproveitando, né? Olha, dá uma liberada aqui na minha estante. Que estava bem abarrotada. De assuntos, de livros. Tem alguns livros lá fora também. Que não tinham lugar. Agora vão ter. Então, ali, meus assuntos, né? De religião. Aqui seriam esses estudos acadêmicos, né? Tanto que eu usei para as graduações quanto para o mestrado. Então, esses referenciais. Inclusive, manuais de história, né? Que eu posso dar aula de história. Os meus cadernos de tudo. Do caderno narrativa. Esses aqui são todos os livros do caderno narrativa. Que a gente faz o clubinho de leitura aqui no canal. Então, estão, inclusive, por ordem, né? Então, o Bolete de Ano. O Lago da Manhã. Robi como artista. E aí, as trilogias, né? Se tem sequência daquele livro, eu já deixei perto. Essencialismo. Grande Magia. Hábitos Atômicos. A Mente Organizada. O Como Ler Livros. A gente ainda não leu aqui no clube de leitura. Mas eu trabalho muito ele no livro Estudos Sem Estresse. Então, se você tem interesse, não deixe de acessar esse curso. Pode te interessar bastante. Além do curso Caderno e Caneta. E do curso Rabisco a Caneta. O livrinho Flow que a gente está finalizando. Por isso que ele está deitadinho aqui. E os outros livros que eu estou lendo por agora. E aqui eu estou organizando os meus estudos de design. Vou deixar uns livrinhos de arte por ali. E como eu sei que vocês são curiosos, curiosas. Vou mostrar aqui para vocês. Mais livros, então, das graduações do mestrado estão aqui. Que eu devo passar para lá. Essas dúzias que são para isso. Então, dá para ver que é realmente muita referência. Fora todos os xerox que eu trabalhei. Aqui está um pouco misturado, né? O que é Rabisco, do que não é. Então, eu vou conseguir separar isso aqui. Eu estou pensando em, talvez, deixar as três estantes separadas. Tipo assim, uma é comunicação. A outra vai ser história e a outra vai ser educação, entendeu? Acho que vai ser mais fácil de me organizar. E mais dos meus estudos pessoais, né? Que aí que eu tenho sobre criação, consciente, né? Porque eu tenho uma filha pequena. E sobre religiões, religiosidade, espiritualidade. Enfim, está um pouco misturado. Porque era a forma como dava. E aí a ideia é justamente conseguir dar mais uma espaçada. Quem sabe colocar até uns detalhezinhos, uns desenhos bonitinhos aqui. Umas referências para ficar bem bonito. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de todas essas novidades. Então, óculos novo, cabelo novo, estante nova, organização nova. Que te inspire aí, inclusive, nessa lua que a gente está. Que não é à toa, é uma lua nova. Para poder colocar as coisas em movimento. Tudo aquilo que você quer mexer. Que você fica postergando para depois. Essa é a hora. E se você fizer qualquer modificação, qualquer alteração, quiser me mostrar. É só me marcar no Instagram. Ou me mandar por inbox. Que eu adoro assistir essas coisas que vocês fazem. Como que isso que eu venho falando anda ressoando por aí. É isso. Obrigada. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.